E continuando a visita aos barracões, nossa equipe esteve na escola de samba Unidos da Saudade. 24 vezes campeã do Carnaval Friburguense, criada em 1948, a Unidos da Saudade está contando os dias para agitar a Avenida Alberto Browne, já que de abril a fevereiro o trabalho foi intenso. Muita loucura, muita correria, muitos problemas, muitas soluções. Em abril desse dia que ele falou dos 70 anos da escola, chamamos o carnavalístico, ele abraçou a ideia e de lá para cá começou a desenvolver o enredo. Como falar de um enredo sobre a própria história, mas que ele pudesse englobar todo o Nova Friburgo que está fazendo aí 200 anos. É contando sua própria história que a escola pede passagem no Carnaval deste ano. No barracão os preparativos estão intensos e até para nossa equipe teve surpresa. Mas a Rocha e Branco promete retratar suas fases com muito brilho e samba no pé. 70 anos de Unidos da Saudade, então quando eu passar na Avenida, junto com a minha diretoria, junto com a harmonia, com todo mundo, e eu mexer com a família Saudade, eu vou ficar muito feliz. Quando alguém olhar para um carro alegórico, uma coisa e lembrar, isso foi da época do meu pai, uma época de alguém, isso para mim é importante. O título vai ser a consequência. Mas se o título não vier, a família Rocha e Branco, na segunda-feira de Carnaval, me encontrar na rua e falar você mostrou na Avenida aquilo que nós queríamos ver, que eles tanto vinham pedindo para descontar o enredo da escola, para mim já vou ter um grande título. Agora, se depois vier o troféu também vou ficar mais feliz. Se da parte da diretoria não falta confiança, da parte do carnavalesco, não falta ansiedade e preocupação de realizar um bom trabalho. É como eu sempre falo, eu nem gosto de ficar pensando que eu sou responsável pela criação artística do grande espetáculo que a Saudade leva para a Avenida. Acho que se eu pensar, a gente pira, a gente não vai, a gente trava. Então a gente vai fazendo. O segredo é isso, eu acho. Com o Samba Enredo 70 anos, uma história abordada de amor e paixão, a tarefa de retratar essas sete décadas não foi fácil. Foi um desafio bem difícil, mas eu me sinto muito feliz de estar podendo cumprir esse ar de trabalho. É de uma felicidade tremenda. Na época das pesquisas, eu andei conversando com antigos carnavalescos, com o pessoal da velha guarda, gente que já fez muito pela Escola de Samba e faz até hoje. E você ouvir cada história, cada pedacinho que você vai costurando esse enredo, foi muito legal. Com todo esse trabalho, só nos resta imaginar como será o grande dia. Enquanto ele não chega, você que está ansioso para a festa, fica aí uma pequena amostra do que está por vir. Zoom na Folia Carnaval 2018. E a história abordada de amor e paixão, é a escola do povo a te encantar, é a minha tremenda. Você é saudade, quem sabe amar, foi valeu. Valeu, valeu cada minuto de esperar, em que meu coração começa a palpitar. Amor, meu presidente. Desmontando na avenida, a paixão da minha vida. Daí o Samba! Da sua própria história, ele solta.